Música Fala aí garotada, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e seja todos bem vindos a mais um vídeo E o vídeo de hoje vem trazer pra vocês mais um vídeo game play do Medal of Honor Rare Fighters Um no qual que umas pessoas no Facebook, meus amigos no Facebook pediram que eu trazesse um vídeo falando sobre o jogo Do que eu achei sobre o jogo Então, sobre o jogo, está espetacular em gráfico, em jogabilidade, tá muito fera mesmo Eu achei o jogo, ficou muito sensacional E um pouco bem mais parecido, um pouco não, super parecido com o Battlefield 3 Por que será que está igual ao Battlefield 3? Por que? Porque estão usando a mesma engine do jogo, que é a Prosbyte 2 É a mesma engine que o Battlefield 3 usa, né? E não iria ser diferente se eles mudassem o gráfico, né? Agora, como no caso aqui, quem conhece o Medal of Honor 2010 Esse Medal of Honor, ele deixou muito a desejar Porque na época que ele foi lançado Tinha muita diferença entre relação à campanha E sobre o multiplayer do jogo Porque estava muito ruim, estava muito mal mesmo E deixa eu falar pra vocês também aqui Lembrando vocês que eu estou jogando ao vivo, tá? E comentar, e jogar ao vivo Fica um pouco meio que tenso Eu vou tentar dar o máximo de mim pra jogar aqui Pra trazer um vídeo legal Tentar não tomar muito tiro Tentar não morrer E tentar esclarecer algumas dúvidas pra vocês Morre caramba, que desgrama, hein? O cara parece que... Olha aí, os caras tomam tiro Deixa eu matar aquele cara ali Deixa ele levantar de volta Ou eu matei ele? Bom, tem um cara, sempre tem um cara aqui Não, o cara daqui já mataram já Olha que beleza Então, deixa eu falar pra vocês novamente o que eu estava falando É, o Medal of Honor 2010 Pra quem sabe, quem jogou A diferença é muito bruta entre o multiplayer e o modo single player do game Aqui no caso aqui Quem está jogando o... A campanha do Medal of Honor Warfighters Já descobriu e viu a diferença muito bruta que tem entre Em relação O outro Medal of Honor Certamente o Medal of Honor Antigo Ele é antigo mesmo, normal Tinha que ser o jeito que é E eles não tinham muito trabalhado Em relação na parte Gráfica do jogo Agora que teve o Battlefield 3 Com esses gráficos maravilhosos que todo mundo conhece Esse jogo aqui é perigoso ele entrar em mídia E ser um jogo bastante bem vendido Caramba, o cara joga granada, meu Deus Sai daqui Filho da puta, mano Ah não, vou meter bala naquele arrombado Olha ele aqui, ó Tinha outro cara lá em cima também E eu estou gostando muito da campanha, cara Pra quem não sabe O jogo aqui está rodando no máximo Ó, eu... Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês o gráfico Eu estou jogando no PC Opções Gráficos Ó, tudo no Ultra E não estou tendo nem um pouco de queda de frames Pra gravar Eu estou gravando usando o Fraps Quem vive me perguntando Ah, Daniel, como você usa pra gravar? Eu uso o Fraps, eu não uso outro programa E o programa pra comentar em cima Gravando, eu uso o Fraps também Que eu só clico pra gravar E ele sai gravando naturalmente Eu não tenho muito E caso vocês gostarem Tipo, querer saber Um pouco a respeito do Fraps Como é que rola Ah, outra coisa legal Você pode pedir munição pro cara, ó Ele vai te dar, ó Viu? Aqui vamos sentar o prego Nos malucos Eu já passei por essa fase já Se eu não me engano Essa aqui é a terceira missão do jogo Olha, essa parte do Tomahawk Essa aqui eu nem sei pra que serve Tomahawk Tomahawk Eu vou usar a bicuda na porta Eu não, o cara vai dar a bicuda, né? Dá um coice aí Vai matar os vagabundinhos aqui de dentro Um Dois Opa Mata Mata, mata, mata Sai, 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 sai Sai, cacete O cara matou o cara Ah, meu Ia, quase eu morri Se fosse no Call of Duty Eu tinha morrido Sabe por quê? Os caras não ajudam Aqui os caras ajudam Meu Deus Ó, essa arma aqui É poderosa, hein Deixa eu carregar a arma aqui Pronto Agora ali vai ter uns putinhos Deixa eu mudar a minha arma aqui Ali tá pedindo pra apertar o 7 do teclado O 7 É, se eu não me engano É aquele mesmo esquema do Battlefield Bad Company 2 Tem que marcar os caras ali Ó, já foi Só marcar que vai cair um... Nossa Meu Deus Tá caindo muito tudo aqui E outra coisa Eu queria falar pra vocês Na parte de... Som O som do jogo também Tá muito, muito fantástico Agora aqui também Não tem como eu correr Agora aqui já era Tem que andar bem na moralzinha Se eu não me engano Eu vou usar tipo um... Um robozinho agora Pra poder avançar o game Vamo aí, meu filho Vamo andar aí Olha o fogo Cadê? Vamo aí Cadê o... O principal do jogo É esse aqui, ó Tem que seguir Você vai pegar a bundinha aqui, ó Deixa eu pedir munição pra ele Será que vai me dar? Olha, deu Vamo aí Então, o multiplayer do jogo Eu não joguei ainda Eu pretendo jogar Eu não pensava pegar Esse jogo original Mas eu vou pegar Esse jogo original Porque eu achei muito bacana E uma coisa Que eu não achei muito legal também Foi na parte de... Você entrar no multiplayer do jogo Eu tinha falado com um amigo meu Eles estão usando o mesmo esquema O Battlelog Sabe o Battlelog? Que tem no Battlefield Olha aí o cara aqui Tem no Battlefield 3 Vamo avançar o game aqui Agora um pouco Agora tô usando tipo que um Um robozinho aqui Olha, tem uns caras aqui, mano Puta, eu sou ruim Vamo lá Ah, o cara tá querendo me cegar, mano Tá de sacanagem Ah, até que morreu rápido Sai, 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 sai Tem que fazer a limpa aqui Pro meus companheiros passarem Por baixo aqui Que eu já passei por aqui E eu queria saber de vocês Nos comentários aí também Eu queria que vocês Dessam opinião suas Pra saber qual jogo Você quer que eu esteja fazendo Pra vocês verem Gameplay Ou sei lá Um jogo diferente Maria, tomei susto agora Já passei por aqui Tomei susto Inacreditável Então, jogos de PS3 Eu não tenho como trazer pra vocês ainda Porque placar de captura Eu não tenho Eu não possuo No mínimo Tenho que trazer pra vocês aqui Só Na parte do De PC mesmo Que É o meu forte Será que esse cara é meu amigo? É nada, rapaz Eu dando mole pra ele Vamos lá Olha, ele ia querer pegar meus amigos Pelas costas Vamos avançar aqui Mais um pouco Daqui a pouco vai ser destruído Meu robozinho Olha o gráfico disso, pessoal Que negócio inacreditável Vamos avançar Eu tenho que perder esse robozinho aqui Eu não posso ficar com ele Olha Cabeça Olha, meu filho Aqui o robozinho aqui É o Rambo Vai, caramba Mata mais um Matei mais um Isso me ajuda bastante Pronto Acho que agora meu robô já era Agora o cara vai lá Dar uma porrada em mim Agora nós vamos por terra Vamos rapidão Tá tudo limpo A área Poxa, é por aqui mesmo? Não, não é por aqui não Por aqui, ó Vamos lá Vamos lá Então, pessoal Vou querer a opinião de vocês aí Do que jogos vocês querem Que eu trago pro canal Caso vocês não escolherem aí Eu mesmo dou uma escolha boa Aqui do que eu vou trazer Lembrando a vocês O meu Call of Duty Black Ops 2 Já tá adquirido Na minha Steam Presta pra ser lançado Eu já trago um vídeo pra vocês Foda elástico E tudo mais Opa Tem que matar mais gente aqui Vai, 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 vai Mata, mata Aí Muito bom E falaram pra mim Eu fiquei sabendo, né E li A respeito do jogo O jogo foi baseado Estilo Resgate do Soldado Ryan Acredita o que fizeram Pensando nisso? Porque aqui Tipo é uma guerra global, né O pessoal fizeram Tipo que A história do jogo Uma guerra global Olha, tem um cara ali em cima Ali, ó Toma, toma Morra Outro cara ali em cima Não pulou não Pulou pra morte Cara, que da hora Nossa, o cara já caiu morrendo Morreu nada Tá bem ali, ó Sai, 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 sai Morre Morreu 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 Morre Ai, 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 ai Caramba Isso é hora de acabar munição? E se eu tivesse uma guerra Numa guerra tipo Pauleira mesmo O que eu ia fazer? Caramba, o cara não morre É imorrível Ah, meu, tá de sacanagem Qual a carinha aí, vai Ah, meu, ai É só A inteligência artificial Da máquina é Foda Ah, agora Ele não teve chance não O cara lá embaixo Morre, morre, morre Morreu E aos pessoal que assistiram Que não assistiram Meu vídeo gameplay Da primeira Do primeiro Como posso estar falando pra vocês? Do primeiro Ah, vamos aí Vamos aí Primeiro vídeo que eu postei Eu peço a vocês que olhem lá Gente, eu acho que Vou deixar Vou finalizar o jogo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo gameplay Pois o jogo está muito fantástico Caso vocês queiram comprar Esse game aqui Tem umas lojas boas Pra comprar Como a Origin A Origin está vendendo por 120 reais Mas lá na Central Key Ou no Mercado Livre Você pode estar achando Um jogo por 80 reais 75 reais Como eu cheguei E venha pesquisar Então pessoal Caso vocês tenham gostado Desse vídeo aqui E caso do Do game Do comentário Eu peço a vocês Que deixem o seu voto positivo No meu vídeo aí Clicando no gostei E adicionando vídeos Aos favoritos Por caso isso, né? Isso vai me deixar Muito bem mais contente E divulgando o canal Divulgando o vídeo Entendeu? Então vou ficando por aqui pessoal Um abraço a todos Quem me assistiu Valeu Falou Falou